Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta, mas tem que cair O crente não deixar a cruz, mas leva até o fim Se cair-me ao teu lado, ele não cede, não Sei que está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Vem guardado desse jeito, desisti, por quê? Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar nos braços de Jesus Vou seguir os passos de Jesus Vou levar comigo a minha cruz Se espinhos ferem os meus pés Eu vou descansar nos passos de Jesus Eu vou descansar nos passos de Jesus Eu vou descansar nos passos de Jesus